Ou seja, Santo Tomás faz uma diferenciação entre o amor de concupiscência e o amor de benevolência. O amor de concupiscência é quando a gente se aproxima de uma pessoa como um objeto. É agradável, você quer aquilo para si, você quer aquilo que a pessoa pode proporcionar para você. Ah, o corpo dela é bonito, ela é simpática, ela é rica, ela é alguma coisa que me dá prazer. Mas o verdadeiro amor é um amor de benevolência, é o amor que quer o bem da outra pessoa. Por isso, não escolha os corpos, eles envelhecem. Não escolha os sentimentos, eles passam. Escolha as virtudes, escolha a alma correta com a qual você irá realizar uma aliança para juntos caminharem para o céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.